Jesus Ele ama sobre ti o óleo da unção Uma nova história Jesus quer te dar Ele chega e tudo muda Ele é quem te ama e muda a sua vida Jesus quer te encontrar A sua vida vai mudar Ele chega e tudo muda Muda a sua história e te dará vitória Jesus quer te encontrar Para a sua vida mudar Jesus está às portas meu irmão Então venha logo Entregue sua vida pra Jesus irmão Jesus Cristo é a sua solução Uma nova história Jesus quer te dar Ele quer proteger a sua família irmão Derrama sobre ti o óleo da unção Uma nova história Jesus quer te dar Ele chega e tudo muda Ele é quem te ama e muda a sua vida Jesus quer te encontrar Para a sua vida mudar Ele chega e tudo muda Muda a sua história e te dará vitória Jesus quer te dará vitória Jesus quer te dará vitória Para a sua vida mudar 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 É! Ha ha! Isso aqui meu irmão é só pra dizer Que Jesus quer mudar a sua vida Vem logo aí! Ha ha! Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho de jeito Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas sim a vida é eterna É! Ha ha!